Hoje é o dia que a gente se conecta com o W E vamos fazer o W invertido, tradicionalmente a sentido horário E ao mesmo tempo continuar nosso desafio de completar o circuito O Com 115 km, podendo chegar a 120, 130, dependendo das extensões do W que a gente for fazer Nossa noite foi uma noite fria E hoje estamos saindo um pouquinho mais protegidos Mas logo o sol vai aparecer, o dia está lindo E daqui por diante serão dias de mais caminhadas e não tantos obstáculos, escalaminhadas e degraus Que é bastante característico do W É isso aí Partiu o quinto dia, está quase no fim, mas vamos curtir, é isso aí Dia 5, Refúgio Grey ao acampamento francês Talvez um dos mais longos do circuito O Previsão de 21 km, mas com uma altimetria bastante tranquila Para mim o acampamento no Refúgio Grey foi um dos mais bonitos de todo o circuito A gente acampou nos pés da montanha, pico nevado Uma noite espetacular, muitas estrelas Bom, esse dia de caminhada começou muito leve Basicamente desse dia Tivemos um pico de aproximadamente 45 minutos Não era um dia pesado de altimetria E depois alcançar e vencer esse pico Tivemos uma visão geral do Glaciar Grey Uma das mais sensacionais E uma região de muito vento Característica inclusive do setor Grey É um ponto mais turístico Onde turistas acabam fazendo caminhadas de um dia só Com isso a gente encontrou mais fluxo Bom, a gente já tem duas horas de caminhada Começamos lá atrás, naquela península muito próxima do Glaciar E aqui a gente chegou no Mirador Grey Esse é um mirador clássico para quem faz o W especialmente Então, daqui até o Refúgio Paine Grande São uma hora e meia, duas horas, dependendo do ritmo E esse mirador aqui tem uma característica Que é a maior corrente de vento da perna esquerda do W Acontece aqui Costumo tirar fotos, quase que parece que estão voando E hoje, zero vento É inacreditável Céu limpo São os contrastes da Patagônia Mas é isso aí, o dia está perfeito Com isso a gente se conectou verdadeiramente Ao circuito W Apesar de seguirmos com destino ao Refúgio E o acampamento francês Basicamente já estávamos integrados ao circuito W Fizemos uma pequena parada no Paine Grande Para almoço Para comunicação Ali pegamos um pouquinho de internet A gente conseguiu falar com as nossas famílias novamente O que também deu um gás Uma grande alegria E seguimos nesse dia Basicamente curtindo a força visual de Torres del Paine Foi um dia fantástico De céu azul Vento Água Dançando Com tanto vento Além do Paine Cpa E aí Ah, caralho, chega lá, acabou de acertar. Partiu a perna do meio do W, mirador francês, vou lá deixar minha cargueira. Dia 6 do circuito O e agora o W também, e esse foi o dia, podemos dizer, mais tranquilo, apesar disso o Brian acordou com dores no pé, mas a gente começou a sentir a diferença dos percursos, porque o circuito W te permite fazer uma caminhada com uma mochila de ataque. Então a gente saiu do refúgio e do acampamento francês, dessa região, o setor francês, como chamamos, com uma mochilinha de ataque. Deixamos a nossa cargueira no acampamento e fomos até o mirador francês. Também é possível fazer o mirador britânico, nesse dia nós não fizemos, porque o nosso destino era voltar, depois de curtir todo o visual, passar pelo italiano ali, voltar para o francês, pegar a nossa cargueira e seguir para o refúgio Coenos. Música 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 Bom, a gente está no mirador francês, o mirador dos glaciares, e é onde muitas das pessoas vêm para esperar as avalanches. Já vimos algumas e levamos aí cerca de uma hora, uma hora e vinte aproximadamente para chegar aqui. Mais adiante, tem o tradicional mirador britânico, só que são cinco horas entre ida e volta, duas e meia, duas e meia. A gente vai se poupar, estou com um leve problema no joelho, o Brian também no pé, e a gente ainda tem dois dias, pelo menos, para completar tanto o O quanto o W invertido. Então, esse aqui é um ponto chave do W, né, e as extensões são opcionais, assim como o lado esquerdo do W, as pessoas podem ir até o campamento passo, ou até o grey. E é isso, seguimos adiante. Música Voltamos ao acampamento francês. Pegamos a nossa mochila e seguimos em direção, então, ao acampamento e refúgio Los Cuernos. Trecho bem tranquilo, pouca subida, pouca descida. Passamos um cenário muito legal, que é uma praia, uma prainha, assim, de pedras, com o lago do lado, as montanhas nevadas. Chegamos, então, ao acampamento Los Cuernos, mais uma vez, muito bem recebidos. Comemoramos ali também com uma cerveja, um sanduíche, e fomos descansar, que seria o penúltimo dia, no dia seguinte, um dia, a princípio, bem tranquilo. Música Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.